Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal BrasilianDev, esse é mais um vídeo da série JavaScript básico e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre estruturas condicionais dentro do JavaScript. Bom, antes de eu começar a falar sobre estruturas ternárias e também sobre o switch, foi o que eu falei no vídeo anterior, que eu ia falar nesse vídeo, eu vou falar de duas coisas que eu acabei deixando de falar no vídeo anterior por falta de tempo e depois eu vou partir para essas duas outras estruturas. Isso aqui é muito importante porque boa parte das estruturas que a gente vai fazer, a gente vai utilizar esses dois conceitos aqui. Na verdade é um conceito que se subdivide em duas partes, que no caso são os conectivos, o conectivo E e o conectivo OU. E e OU. Bom, os conectivos, na verdade, eles fazem junções de uma ou várias premissas. Da lógica argumentativa existem os conceitos de proposições, ou seja, premissas, que são verdadeiras ou falsas. Para quem já conhece lógica argumentativa, fica muito mais fácil pegar isso aqui. Para quem não conhece, eu vou fazer uma explicação bem simplificada para poder ver se eu consigo fazer essa analogia entre o que existe na lógica argumentativa e o que existe no meio da programação. Bom, aqui a gente tem que tem duas premissas aqui no caso, P1 e P2. P1 é o seguinte, eu gosto de JavaScript. P2 é, eu gosto de tecnologia. São duas premissas, ok? São duas afirmações que eu estou fazendo. Se elas são verdades ou não, aí quem vai dizer é o problema. No caso aqui, se eu disser que elas são verdade e eu for utilizar o conceito dos conectivos, eu preciso entender que, quando eu quero juntar elas, essas duas premissas aqui, no caso, duas expressões, em uma única sentença, posso usar o conectivo E e o OU. Então, vamos ver aqui. Quando eu quiser utilizar o conectivo E, eu simplesmente coloco o E entre as duas sentenças. Então, eu coloco aqui. Eu gosto de JavaScript e gosto de tecnologia. Se eu quiser utilizar o OU, eu vou fazer a mesma coisa. Eu gosto de JavaScript ou tecnologia, ok? Então, aqui, vamos entender agora como é que funciona a regra deles. No primeiro exemplo, que é esse aqui, a gente tem que a expressão toda só será verdadeira, tá? Se ambas as proposições P1 e P2 sozinhas forem verdadeiras. Então, se essa aqui for verdadeira e essa outra aqui também for verdadeira, então, eu terei uma expressão totalmente verdadeira, tá? Agora, se essa aqui de baixo for falsa, aí não. Aí eu já tenho, é tudo falso. Então, aqui seria falso, ok? Se essa aqui for validada como falso, verdadeiro, a de cima é verdadeira e a de cima é validada como falso. Então, toda a expressão aqui com o conectivo E seria avaliada como falso, tá? No segundo exemplo, a gente tem que a expressão toda será verdadeira. Esse é o segundo exemplo aqui, tá? São dois exemplos separados. Vou dar um espaço aqui, tá? São dois exemplos separados, ok? No segundo exemplo, tá? A gente tem que toda a expressão, toda essa expressão aqui, ela será verdadeira se ao menos uma das premissas P1 e P2 for verdadeira. Então, se essa aqui for verdadeira ou essa daqui for verdadeira, então eu tenho uma expressão toda verdadeira. O ou, ele faz essa distinção do E. O ou, ele aceita pelo menos um argumento. Se tiver pelo menos uma expressão que esteja validando como verdadeira, então toda a expressão é verdadeira. Então, aqui no caso, nesse caso aqui, ó, opa, nesse caso aqui, como eu tenho verdadeiro, a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa, então a avaliação, né, das duas aqui, quando eu utilizo o conectivo O, vai ser verdadeira. Tanto faz se for a primeira ou se for a segunda. Se a primeira também fosse falsa e a segunda fosse verdadeira, também seria a mesma coisa, tá? O ou, ele não faz distinção. Se for o primeiro ou for o segundo. Ele quer realmente que pelo menos uma das proposições seja verdadeira. Então, esse é o conceito básico da lógica argumentativa que foi extraído para o meio da programação. Aqui, então, a gente vai entender um pouco mais agora. Agora, em linguagem de programação em geral, temos o conceito E, que é representado pelo E comercial. O E comercial é esse aqui, ó. E no caso do JavaScript, é usado o E comercial duas vezes, tá? No caso do C também. Existem várias outras linguagens que utilizam, na verdade. O JavaScript, como ele tem um pouco, assim, da sintaxe muito semelhante do C, então ele acabou herdando também esse conectivo também, o E comercial, duas vezes, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo prático utilizando o conectivo E, tá? E a gente vai ver aqui como é que funciona aqui com esse primeiro exemplo, depois a gente vai ver o conectivo O em ação também, tá? If, else. Bom, e aí a gente vê o que aconteceu, né? Eu vou explicar agora o que tem naquele código ali para a gente entender o que aconteceu. Aqui a gente tem uma conste número 1, que eu criei aqui, e ela está recebendo o valor 10. E a conste número 2 está recebendo o valor 20. Aqui a gente tem o if, e dentro desse if, a gente está utilizando duas expressões, e eu posso avaliar se elas são verdadeiras ou falsas. Mas, no caso, não sou eu que vai avaliar. Quem vai avaliar isso vai ser um interpretador. Ele vai dizer se é verdadeiro ou falso. Isso aqui é igual a isso aqui? Se for verdadeiro, então guarda o valor aqui, tá? E aí ele tem um conectivo E. Quando ele encontra esse conectivo E, o interpretador entende o seguinte, a próxima proposição, ela precisa ser verdadeira. Se essa próxima proposição, ou premissa, no caso, não for verdadeira, então tudo isso aqui vai deixar de ser verdadeiro. Então, ele fala, ó, número 1 é igual a 10? Aí ele fala, é igual a 10. Então, opa, tá verdadeiro. O interpretador fala para mim que é verdadeiro e continua. E ele encontra esse E aqui e fala, então a próxima precisa ser verdadeira para que tudo seja verdadeiro. E aí ele entra aqui. Número 2 é igual a 20. Se for igual, então a segunda premissa também é verdadeira. Então, a gente tem toda a nossa sentença verdadeira. O if foi suprido com um valor verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui e vai executar esse código. Foi o que aconteceu. A expressão if foi suprida com um valor verdadeiro e ele vai colocar na tela, porque a gente sabe que o console.log faz isso. Ele coloca na tela para a gente o valor. E o valor que foi para a tela foi esse. Foi suprida com um valor verdadeiro. Se eu fizesse a alteração, colocasse, por exemplo, aqui. Aqui é 10, né? Número 1 é 10 e a variável número 2 também é 10. Se a gente executasse esse código, a gente vai ver que vai dar um outro valor. A expressão if foi suprida com um valor falso. Por quê? Porque ele perguntou nessa segunda aqui se número 2 era igual a 20. Como eu mudei aqui, aqui é 10, ele já não vai avaliar como verdadeiro isso aqui. Se não tivesse nenhuma sentença aqui, um else aqui, fizesse só o if, ele não vai trazer nada para a gente na tela. Se eu só salvar aqui, né? Claro, porque senão ele não vai realmente trazer nada para a gente na tela. Vou executar de novo. Aqui eu não tinha salvado. Vou executar de novo. E ele não traz realmente nada para a gente, porque não tem nenhuma segunda, não tem nenhuma alternativa a esse if aqui. E no caso o else, ele faz esse papel de alternativa para uma expressão que não foi avaliada como verdadeira. Tá? Bom, pessoal, agora vamos ver como é que funciona o o. A gente já viu como é que funciona o e. Quando a gente junta as duas expressões, as duas premissas precisam ser verdadeiras para toda a expressão ser verdadeira. Aqui no caso do o, a gente sabe que apenas uma das premissas é necessária ser verdadeira. Se uma delas for verdadeira, toda a expressão já é verdadeira. Aqui a gente tem, nesse caso, uma string 1, que é essa variável string 1, que tem a string Java. E a string 2, que é uma variável que eu chamei string 2, tem uma string chamada script. Tá? E aqui no if a gente vai fazer essas comparações e a gente vai ver que, no final das contas, tá? É essa expressão inteira que vai avaliar como verdadeira. Vamos observar melhor aqui. Bom, aqui a gente faz a primeira comparação. String 1, que contém essa string aqui, é igual a string Java? Bom, a gente sabe que é igual porque a gente tá vendo aqui, tá nítido, né? A gente tá colocando, a gente tá atribuindo esse valor aqui para dentro dessa string, né? No caso, para dentro dessa variável string 1. E aqui dentro tem esse valor, eu tô comparando com o valor semelhante a ele. Então, aqui vai avaliar como verdadeiro. E ele vai vir aqui e vai ver esse conectivo aqui. O interpretador vai ver o conectivo ou e vai perceber o seguinte, olha, eu já supri o que eu precisava. Eu precisava de pelo menos uma premissa verdadeira. Então, quando ele olha e vê isso aqui, o conectivo ou como o próximo valor aqui dessa sentença, ele simplesmente vai ignorar o restante. Ele não precisa mais olhar aqui. Então, ele vai partir direto para o código aqui embaixo. E ele vai dizer o seguinte, a expressão if foi suprida com o valor verdadeiro, certo? Mesmo tendo esse valor aqui falso, ó. Perceba que é falso. Quando eu pergunto se string 2, tá? A variável string 2 é igual a JavaScript? Não. String 2 é igual a script somente. Eu não coloquei JavaScript, tá? Mas vai avaliar como verdadeiro. Quer ver só? Vamos abrir aqui e a gente vai executar esse código e a gente vai ver que é de if else.js. E a gente vai ver que a expressão realmente foi suprida com o valor verdadeiro, que é o resultado que está aqui, tá? Mas e se esse cara aqui não fosse o valor igual ali? Fosse Java A com A mais ali? O que que aconteceria? Bom, aconteceria que ele ia testar esse aqui e ia ver que estava falso e ele ia pular para a próxima, para o próximo teste. E ele ia pular para lá e ia ver que também está falso. Então, se ambos estão falsos, a expressão inteira está falsa. Ele vai para a segunda alternativa, que no caso é o else. E o else aqui, ele vai colocar na tela aqui a expressão if foi suprida com valor falso. Ok? Bom, continuando aqui, pessoal, eu sei que o vídeo já está ficando um pouco longo, mas eu prometo que esse vai ser um dos únicos vídeos que eu vou fazer longo assim. Eu vou tentar fazer menor um pouco. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, tá? Estrutura de condição switch. Ideal para quando é necessário o uso de diversas condições. Então, quando eu quero fazer muitas condições, eu utilizo, é mais indicado o switch. Não quer dizer que é uma regra que você deva usar o switch sempre que você quiser fazer 10, 15, 20 condições seguidas. É só uma indicação que fica muito mais fácil, muito mais legível também. Ok? Então, aqui a gente tem um item, um const to item. E isso aqui seria uma simulação. Suponha que isso aqui seja uma simulação, tá? De um sistema, de uma parte de um sistema, tipo essas grandes lojas aí de varejo, né? Amazon, lojas americanas, né? Essas grandes lojas, casa e vídeo, né? Então, vamos supor que aqui tem essa parte do sistema, né? Uma parte que lá que o usuário lá da loja, né? Ou caixa lá da loja, ele vai selecionar uma parte, um item do sistema. E aí ele coloca lá o número do item. Vamos supor que ele tenha selecionado o item 1, tá? Aqui nesse caso, a gente tem o switch. A estrutura do switch é essa aqui. Você escolhe o valor que você quer analisar, tá? E ele vai começar a testar. O caso 1 é como se fosse, se for, se item for igual a 1, então é isso aqui, é o caso 1, né? Case 1, né? No caso, a gente vai colocar aqui, item é igual ao valor 1, se for igual a 1, então execute esse cara aqui. Se não, vai pro próximo. E ele vai pro caso 2. Caso 2, caso o item for igual a 2, então execute esse outro código. Caso o item for igual a 3, execute esse aqui. Caso 4 e assim por diante, até chegar aqui no default, tá? E o valor default é quando nenhum desses casos aqui foi suprido, não tem mais alternativa nenhuma, o default vai ser executado. Então, cada caso desses aqui vai ter um valor. O item 1, setor de brinquedos, item 2, setor de maquiagem, item 3, setor de calçados, enfim. Aí tem o setor de vestuário, feminino, masculino, infantil e o setor de utensílios domésticos, né? Eu não sei, eu não entendo muito bem sobre lojas de varejo, deve ter mais setores aí ou tem setores aqui que nem existem, talvez, mas isso aqui é só pra poder a gente fazer um exemplo mesmo, tá? Só pra exemplificar mesmo. E aqui, por último, seria um número que a pessoa colocou 9 milhões no valor lá, não vai aparecer nada. Então, vai aparecer aqui um valor default pra pessoa saber que ela informou o número errado. E aqui eu colocaria assim, o número informado é inválido e a pessoa vai saber, ah, foi um número inválido, então eu errei. Deixa eu voltar e colocar de novo o número lá. Então, vamos executar isso aqui de novo. Vou apagar isso aqui pra poder ficar mais legível. E quando eu executar, reparem que vai acontecer um problema aqui, tá? Eu sei que conhece, já sabe, já vim de outra linguagem, você sabe que vai ter um erro aqui, tá? Mas eu vou fazer exatamente de propósito pra você ver o que que tá acontecendo. E repare que eu coloquei o item, tá? Variável item com o valor 1, que no caso vai pegar esse primeiro cara aqui. Bom, eu disse que se for suprido esse cara, ele não vai pros próximos, certo? Mas observe bem o que que vai acontecer aqui. Olha só, que bagunça. Bom, o estagiário já deve ter sido demitido a essa altura, né? Porque depois de um negócio desse aqui... Brincadeiras à parte, mas o que que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo é que tá faltando uma palavrinha-chave, tá? Uma palavrinha que é muito importante, não somente no Switch, mas em várias outras partes da linguagem. Inclusive, quem vem da linguagem C sabe muito bem do que eu tô falando. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, pra evitar de você ficar digitando, né? Colocando tudo de novo aqui na mão, eu já tenho o código pronto aqui. Agora a gente vai ver o que que tava faltando. Bom, eu tenho o mesmo código aqui, tá? Só que agora com algumas coisas diferentes aqui. Não sei se você já anotou, mas realmente tá muito mais... Tá muito maior esse código, né? Bom, a gente colocou aqui uma palavrinha-chave chamada break. E esse break aqui, do inglês, né? Quer dizer quebrar ou interromper, que é o que tá acontecendo aqui. Ele tá interrompendo o código. Então, quando a gente executar agora e o case 1 aparecer, ele vai executar esse console.log aqui, vai printar na tela e quando ele ver essa palavrinha break, ele não vai executar mais nada. Tudo que tiver abaixo aqui, ele não executa. E ele sai dessa estrutura switch, tá? Vai ser o que vai acontecer. Vamos executar aqui pra gente ver. Ifeals.js. E o que aconteceu? Ele executou exatamente só aquela linha ali de código. Se eu colocasse aqui 2 e executar, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse item 2 aqui, case 2, e vai colocar, no caso, o setor de maquiagem. Vamos ver aqui. Opa, não salvei. Deixa eu salvar aqui de novo, né? Claro. Vou executar de novo. Bom, e aí o que aconteceu? Ele veio aqui, ele veio no primeiro, case 1. Ele viu que não tava, não era esse, então ele foi pro segundo. Chegou aqui no segundo, case 2. Ele vai executar o console.log, que realmente item 2, no caso agora, tem o valor 2, tá? E vai quebrar, vai interromper o código, tá? Pra que ele não continue prosseguindo aqui e saia desse switch aqui. Mas agora tem um caso muito interessante, tá? Ah, no final aqui tem uma coisa interessante também. O default, no caso, eu coloquei uma coisinha que eu não acabei esquecendo de falar. Como o default é a última linha a ser executada, tanto faz uso do break ou não, ok? Então, se pode colocar ou não, tá? Ficaria por conta da pessoa que tá fazendo, que tá programando. Só seria realmente necessário, caso você tivesse o default lá em cima, tá? Ou na metade, que aí realmente você precisaria colocar o break. Mas no caso não é esse. Geralmente se utiliza o default no final, então não precisa, tá? Então vamos continuar aqui. Eu vou comentar esse cara aqui, pra poder ele não atrapalhar a gente no próximo exemplo lá embaixo. E a gente vai ver aqui. Agora a gente tem um caso aqui bastante interessante. Por quê? Porque até agora eu falei que o case era um problema. Mas quando a gente quiser trabalhar com uma situação em que eu queira que vários números ou vários valores sejam aceitos, então eu posso utilizar o case sem break pra justamente conseguir fazer isso. Inclusive é até melhor do que utilizar o if pra esse tipo de coisa. Então vamos supor, tá? Que a linha de vestuário tenha sido unificada. E pra que não haja erros de uso por meio dos funcionários, os valores tenham sido mantidos. Então vamos ver como é que ficaria o código, tá? ConstItem, ou item, é igual a 1. Então se eu tenho o ConstItem igual a 1, a gente vai executar e vai entrar aqui nesse cara. Mas vamos supor que eu queira o vestuário feminino. Pô, mas o vestuário feminino não existe mais. O que aconteceu? Ele foi aqui pra esse case 7, que agora ele engloba todos os três vestuários, o feminino, o masculino e o infantil. Então o que vai acontecer? Se eu colocar 5 aqui, ele vai vir aqui, case 5. Ah, tem alguma coisa aqui? Se tivesse ele executaria, mas não tem nada, ele vai pro case 6. Tem alguma coisa? Não tem break? Então vai pro case 7. E ele chega aqui no case 7 e vai executar esse cara aqui. A mesma coisa, ah, quero ver o masculino. Vai chegar aqui no case 6, vai ver, não tem nada. Vai pro 7 e ele vai executar essa linha aqui. Vamos ver? Vamos testar pra ver o que vai acontecer. Deixa eu salvar aqui, né, claro. E, vamos lá, node if else.js. E, como eu já tinha previsto, ele vai pegar e vai entrar aqui, case 5, case 6. Vai chegar no case 7 e vai executar essa linha de código. Foi o que aconteceu aqui. Item 7, setor do vestuário feminino, masculino e infantil. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. Vamos seguir aqui, que o vídeo já tá ficando bastante longo. Bom, pessoal, e por último, pra gente fechar aí a parte de estruturas condicionais, a gente tem a última forma de representar uma estrutura de condição, né? Que é por meio do operador ternário. Bom, nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte. Eu criei uma constante chamada idade e eu atribuí o valor 17. Aqui eu vou fazer o seguinte. Se idade for maior ou igual a 18, ele faz uma comparação, tá? E aí ele faz uma pergunta. Realmente como se fosse uma pergunta, um sinal de interrogação. É verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, execute essa linha aqui. E divide. Se não for verdadeiro, execute esse outro cara aqui. A estrutura ternária é exatamente isso. É como se fosse um if isso aqui, entendeu? If idade maior ou igual a 18. E tem a interrogação pra dizer o seguinte. Eu estou perguntando. É verdade ou é falso isso aqui? E se for verdadeiro, a gente executa esse cara aqui. Maior de idade, no caso. Se não, a gente coloca aqui. Menor de idade. Vamos executar então. Node if else.js. E, no caso aqui, menor de idade. Se a gente colocasse 18 e salvar, maior de idade. Espero que tenha ficado claro. Vamos seguir aqui que tem mais um exemplozinho aqui no final, tá? Que agora, que é um exemplozinho bônus, né? Que a gente tem uma função que ela vai retornar ou a soma ou a multiplicação de um valor. Então, a gente vai ver o seguinte. A gente tem essa aqui, essa função. Eu estou utilizando aqui uma arrow function. E aqui a gente tem aqui embaixo a mesma função, só que ela sendo representada de uma forma clássica, tá? É a mesma função aqui, mesma coisa. Só que aqui eu estou fazendo, utilizando a forma clássica. Aqui em cima, repare que eu estou utilizando o operador ternário. E eu estou utilizando aqui embaixo a mesma lógica, só que com if else. Para justamente fazer esse comparativo, ok? Eu vou utilizar o de cima, não vou utilizar o de baixo. Vou utilizar esse aqui. E vou fazer aqui os testes na tela, tá? As soluções, para a gente ver. Bom, se o valor entrar aqui e ele for maior ou igual a 10... Lembrando que a interrogaçãozinha aqui, ela pergunta... Esse valor aqui é verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, lembra aqui, sempre o if executa primeiro, se for verdadeiro. Se não, executa o else. É como se fosse a mesma coisa aqui embaixo. If valor é maior ou igual a 10, retorna valor mais valor. Se não, retorna valor vezes valor. É a mesma coisa. Valor é maior ou igual a 10. É ou não é? Sinal de pergunta aqui, interrogação. Se for, retorna valor mais valor. Se não, retorna valor vezes valor. Vamos ver aqui que a gente coloquei vários valores, tá? Eu passei aqui valor valendo... Aqui eu coloquei menores que 10 e maiores que 10. A gente vai ver que quando forem menores que 10, a gente vai utilizar só a multiplicação. Quando forem maiores ou iguais a 10, a gente vai ver que vai ser a soma, tá? Então, vamos executar aqui na tela. Deixa eu tirar esse cara daqui, ó. Pra ficar mais visível. Pra vocês entenderem que realmente tá acontecendo. Tá? Os testes que eu vou fazer. Vamos executar de novo. Vamos ver qual vai ser o resultado agora. E... Como eu tinha falado antes, quando forem menores que 10, a gente vai colocar o quê? A multiplicação, o valor. Então, quando o valor é 1, 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo. Quando é 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 6, 36. 9 vezes 9, 31. Isso é matemática básica, né? E aqui, quando forem maiores que 10, vai ser só a soma. O código tá funcionando perfeitamente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos aí, pra que eles possam também ter acesso ao conhecimento, assim como você também tá tendo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.